Vamos dar início agora nos trabalhos aqui da tarde. Agora a gente vai estar falando dessa parte de roteiro. O nosso Newton Canito é nosso, além de parceiro, foi jurado nosso, que ajudou a selecionar o projeto de vocês. O Newton já fez vários trabalhos, tanto o rotulista como o diretor, o Quanto Valeu é por Quilo, fez o Mistério da Estrada Cinta, fez a direção do Jorge Paixão da Costa. Direção do Jorge Paixão da Costa. Ele tem muita experiência com o DocTV, foi secretário do Audiovisual, e vem trabalhando na Associação de Roteiristas também, vem trabalhando há muito tempo com essa linha de cinema e, principalmente, especialização em roteiro. E hoje também é um dos roteiristas da Globo, que ele vem trabalhando também. Então, agora eu passo para o Newton, para a gente também fazer, ele vai fazer uma apresentação e depois a gente vai abrindo e fazendo como a gente fez todo o tempo de compartilhando. Depois do Newton, a gente tem o Juca Kifuri, e aí depois a gente assina os nossos contratos. Bom? Obrigado, Dani, obrigado, Vanessa. Parabéns a todos. Obrigado, Trajano. Projeto muito legal. Segundo ano que eu estou colaborando, aprendendo bastante, a gestão muito legal, projetos muito ricos. É uma bronca falar para vocês aqui. Tem um monte de cineastas que eu respeito demais. Ricardo foi um dos primeiros documentários que eu lembro na faculdade, já gostava, fazia um debate. Admiro de antigo, na época era o Fé, para fazer uma ideia. Teve aquele da Amazônia também, os dois que eu lembro que me marcou bastante. O Silvio, que está aqui, o Kaká. Quer dizer, tem muita gente. E os novos, pelo que eu vi o projeto, também são maravilhosos. Então, obviamente, é uma resposta. Eu acho que vou provocar algumas coisas para a gente bater um papo. Acho que a ideia é... Eu vou lançar alguns temas e vocês vão pensando no filme de vocês o que vocês vão fazer ou não. Porque, na verdade, como ela até falou ontem, a Karen, eu assisti, é narrativa, como a gente falou. E narrativa é também uma forma de falar, outra forma de falar é dermaturgia, que a gente lembrar, que é também retórica, documentário, que é uma coisa um pouco diferente. E acho que vale a pena pensar na retórica do filme de vocês. Retórica tem técnicas de retórica, dá para debater isso. Então, é tudo isso, e tudo isso tem técnicas e procedimentos bastante vastos. A gente vai passar alguns deles, muitos têm a ver com a ficção, e você usar eles ou não, é a escolha de vocês. Acho que a obra vai ter que escolher quais são os procedimentos que ela vai usar. Tem gente que fala de dispositivo. Dispositivo é uma técnica que vai provocar a filmagem ou mesmo o procedimento de linguagem que você opta por usar. Não vai usar todos, porque não dá. Você tem que usar alguns. Se você usar todos, às vezes fica uma confusão no seu filme. Então, você tem essa economia mesmo de conceitos e de procedimentos, mas você tem que ter um painel e começar a pensar quais essas técnicas se encaixam melhor no conteúdo que você quer trabalhar. Ou naquele personagem, ou naquele cara que você quer trabalhar. Então, aí tem... Ontem a Karen falou um pouco de entrevista, eu assisti, eu vou falar mais, que eu acho que foi muito pouca coisa. Eu achei que tem entrevista é uma coisa... Tem muito mais coisa para falar de entrevista. Até estava falando com o Silvio, a história oral tem sempre um recorte que dá certo, eles acreditam, mas tem milhares de outras formas que eles podem fazer isso. E a entrevista é uma coisa básica, às vezes é sobreutilizada, muito utilizada até. O Jean-Claude Bernadette tem até um artigo atacando a entrevista no Senado Brasileiro, porque virou, por culpa do mérito do Coutinho, o mérito do filme do Coutinho virou um karma, que todo mundo quer copiar o Coutinho, aí virou um recurso muito utilizado. Mas é um recurso importante, você pode até não utilizar esse recurso. Como qualquer outro recurso aqui, você pode falar, eu não vou usar isso aí. Existem filmes que não usam, documentários maravilhosos, o Nevoeiro lá do Resnet, tem cheio de filmes maravilhosos, documentários que não trabalham com isso. Então você pode usar ou não esse recurso, e dentro desse recurso tem um monte de coisas possíveis de serem feitas, que tem a ver com o roteiro, porque é a pauta e a forma como você cria o ambiente da filmagem, o ambiente da gravação é o que vai dar o resultado. nesse aspecto, remete já de cara essa discussão do ambiente e do resultado às técnicas de reality show, que são, a gente desconsidera, mas tem muitas técnicas que vêm disso, dessa ideia de você provocar a realidade. Então, a entrevista, quando você entra em narrativa, tem todo o debate de narrativa, que é ponto de vista, vai ter como multiplicar ponto de vista, tem uma coisa que é legal pensar, eu vou listar e depois eu passo um por um. É mapa de personagem, as pessoas não pensam muito em mapa de personagem, tem que pensar, eu vou explicar um pouco o que é. O debate sobre dialógico e monológico, que é uma coisa que a gente pode falar um pouco o que é maior. Voz over, como é a questão de uso da voz over ou não uso da voz over, e gêneros dramáticos, que também é uma coisa, até em ficção, a gente fala pouco de gênero dramático, que ficou uma coisa anti-gênero dramático, como se o gênero dramático fosse uma coisa que atrapalha a criação. E todo filme trabalha com algum tipo de relação com gêneros. E documentário também. Entrevista, vamos começar por entrevista? Por exemplo, algumas coisas que falam muito, a primeira entrevista é a que vai ter o melhor resultado. Pode sim ou não. Tem vários filmes que é o contrário, você tem que ficar uma semana, às vezes você fica com o mesmo cara 15 dias com ele, só com ele. Você pode fazer isso porque você vai criar um ambiente, você pode nem fazer. Mas a própria ideia de entrevista já é uma ideia que você pode escolher se vai fazer ou não. A ideia de entrevista tem todo aquele tom daquele papo que o Coutinho explica muito bem, que é legal, você pode usar, que é o vou sacralizar o momento da entrevista. Então, você cria um clima e vai criar um negócio para gerar ali um momento que o cara vai ter uma performance. no fundo é isso. O Coutinho fala isso, que é legal. Performance mesmo, o conceito de performance, que é legal, como se fosse ator. Você está querendo tirar uma performance, que é diferente de você tirar uma verdade. Porque a gente, o jornalismo, a gente quer tirar uma verdade, a gente quer saber se aquilo é verdade. Às vezes você não quer tirar uma verdade, você quer tirar uma performance. Então, você quer que a performance seja boa. Então, a primeira opção que vocês têm que pensar é se vocês querem uma performance ou se querem uma verdade. Eu gosto mais de performance, por exemplo. Tem gente que gosta mais de verdade. mas as duas se misturam. Mas como tirar essa performance? Então, você pode criar um ambiente, agora vamos filmar, ou você pode fazer o oposto. O oposto é ficar lá. Deixar a câmera lá e fica batendo papo. Vê o que dá. Você não vai criar esse ambiente todo. Estou filmando. Você pode nem avisar que está filmando. Por que você tem que avisar que está filmando? E isso, na verdade, já é a discussão do cinema direto. Se na verdade, o cinema direto, quem pesquisou o cinema direto tenta fazer isso. Aquele filme do João Mulher da Salles, ele gosta muito disso. É mais difícil, o cinema direto demora mais, a filmagem e tal. Mas são ambientes que você cria um ambiente para que a conversa surja como conversa. Então, você não está entrevistando, você está conversando. E é claro que você não é bobo, você tem um monte de coisa na sua cabeça lá. Mas você não precisa... estar o tempo todo lembrando o cara que você tem aquelas perguntas para fazer. Ou você pode, também, no filme, fazer as duas coisas. Um dia você faz um jeito, você faz do outro. Você pode ir sacando tudo isso, obviamente, dentro de um desenho de produção. Por isso, você tem que fazer escolhas. Não dá para fazer tudo. Mas, de repente, se você quer aquele personagem muito importante, você vai criar esse ambiente de várias formas para ver resultados diferentes em cada momento. O Silvio falou uma coisa super legal aqui que um depoimento de qualquer cara aí, depoimento do fulano que a gente viu lá na memória oral. É ele naquele dia, no outro dia, é outra coisa. Ele naquele dia com aquela pessoa. Com outra pessoa, ele é outra coisa. Isso é o básico. Qualquer pessoa, eu sou com você, sou de um jeito, com a minha mãe, sou de outro jeito. Se você me pegar com a minha mãe, eu sou outra pessoa. E assim vai, excessivamente. Então, são milhares de pessoas. e se você quer construir um personagem complexo, você tem que multiplicar os pontos de vista. Então, me irrita um pouco quando fica, ah, não sei quem, é um grande entrevistador, pode ser até. É legal, tem gente que é melhor de entrevistador do que eu, por exemplo. Mas pode ser melhor no teu filme você multiplicar os entrevistadores. Por que você tem que ser o único entrevistador? Paranóia. Se você já é o diretor do filme, você tem que ser o, só eu vou entrevistar. Só eu vou entrevistar. De repente não. De repente você põe tua mulher para entrevistar ele, assistente de som. porque a mulher falando com a mulher sai outro assunto. Sabe como que é? Põe duas mulheres falando, você vai dar um rolê, sai com esse papo do diretor. Não, porque é verdade, gente, o negócio da filmagem, você dá um rolê, às vezes é bom, documentário. Ah, por que você fica... Ah, está filmando lá. Aí isso pode gerar uma informalidade, que você não é bobo, mas você está se ligado. Mas você pode tentar construir uma informalidade ali que pode surgir coisas que você não esperava que surgisse. Surgir coisa que ele só contaria para aquela pessoa, não contaria para você. E, apesar de ter a câmera, é muito louco isso, porque as pessoas são... A câmera, na verdade, a câmera é uma coisa que acontece mesmo, magia. Acontece naquela hora, magia. Outra é a pauta, isso foi legal para falar, e você gosta da história de vida, voltar para trás e tal, a pauta, eu achei ótimo, você não ficar preso no assunto, não tratar as pessoas como especialistas, que elas são especialistas entre outras coisas. Elas sabem daquele assunto, mas, sei lá. Tem um filme que eu adoro, que é da turma do Fernando Meirelles lá do horário eletrônico, esqueci o nome do filme, acho que é Do Outro Lado da Sua Casa, lembra esse filme? É muito legal, Do Outro Lado da Rua, não é? É muito legal esse filme. E ele, Do Outro Lado da Rua, e é sobre moradores de rua, e não tem nenhum momento que o cara fala, ei, morador de rua, como é que é ser morador de rua? Ah, ser morador de rua é difícil, porque tem que morar na rua. Não, eu esqueci o nome desse filme, você lembra? É, não lembro o nome do filme agora. É um filme da turma do horário eletrônico, eu passo para vocês depois. Não? É do Paulo Morelli, mas é do horário eletrônico, é o Paulo Morelli e mais uma galera, acho que era o Renato, Renato, década de 80 o filme. Eu acho bem melhor do que o do Morcarzel, por exemplo, porque os moradores de rua lá não ficam enchendo o saco sobre o assunto de morador de rua, eles não tocam nesse assunto, eles falam de coisas cósmicas, na verdade, ficam falando da lua, os transes, porque eles têm uns transes, né? Eles vivem lá, na verdade, porque eles estão naquele lugar lá, eles estão meio nômades, né? Então, os caras ficam falando das brigas entre eles, das coisas deles lá. E tem muito de estrelas, eles falam muito de estrelas. Eles perguntam muito de coisas sobre estrelas, como é que você acha das estrelas, da espiritualidade. Ou seja, eles estão falando o seguinte, a gente que vê o morador de rua fica pensando, morador de rua, morador de rua. A gente é obcecado pela ideia de morador de rua. E como o teu filme é sobre morador de rua, sobre, você acha que tem que perguntar sobre morador de rua. Então, você fica um filme sobre aquilo. Enquanto que, de repente, você pergunta sobre mulher, sobre namorado, sobre espiritualidade, sobre qualquer coisa. Com qualquer herói olímpico, você pode começar a ampliar o assunto. Por que você está obcecado pela ideia de como é que ele treinou? Você pode falar outra coisa, você pode perguntar da família. E aí, como é a tua relação? Você medita? Você faz o quê? Você vê que tipo de programa. O Furtado tem uma coisa que eu gosto, que é o Jorge Furtado, que ele fala que é verdade. Para você conhecer alguém, ele usa muito nos filmes deles, é perguntar que filme você gosta. Isso, hoje em dia, acontece. Você vai no barzinho, você conversa com a menina, você não quer saber o que ela fez, onde ela é. Você não está preocupando. Você pergunta, que filme você gosta? Você não gosta do mesmo filme que Tito, você já fala, quem sabe vai rolar. Ou música, que música você gosta. Então, você pode perguntar que música o cara gosta. sertanejo universitário, para aí, vamos embora. Vamos embora, não quero mais bater papo contigo. Você já sabe, mas é engraçado, você sabe mais sobre a pessoa do que qualquer outra coisa. Você vai falar, nasci, não sei, você não sabe nada, Sabel. Mas você vai falar, sertanejo universitário, você já sabe um monte de coisa, Sabel. Você sabe? Define o personagem. Então, hábitos culturais, por exemplo, é uma coisa que define bem o personagem. Então, a tua pauta pode também chegar em hábitos culturais. O pessoal de história de vida tem uma coisa legal também, que é a história de vida, já falou ontem, mas, como eu falei, às vezes não é o principal. Às vezes é só uma música, é só outra coisa. Eu falei, hábitos culturais, pode ser religioso, sei lá, qualquer coisa. Sobre coisas metafísicas, as pessoas têm preocupações metafísicas. Você descobriu umas preocupações, hobby, descobriu umas coisas que o cara, que às vezes você vai conseguir, gente, na tua narrativa, linkar esse hobby com o prêmio do cara. Você falar assim, o cara conseguiu ganhar o prêmio lá de arco, porque, na verdade, ele faz outra coisa que não tem nada a ver. Aquela coisa que não tem nada a ver que fez ele virar um campeão. Que, na verdade, está cheio de coisas assim. As ligações são muito mais complexas. Então, você pode descobrir coisas novas sobre ele. Ou seja, a tua pauta tem que ser mais ampla, já falou um pouco ontem, do que os fatos e do que a especialidade dele ou as paranoias dele. Outra coisa da entrevista que é bem importante é não julgar nada. Nada, nada, nada. Você quer julgar, na minha opinião, você pode, até tem uma técnica de entrevista que tem umas entrevistas maravilhosas, assim, tipo a do Vladimir Carvalho com o Niemeyer, não sei se vocês lêem, maravilhosa, que é uma técnica de confronto, que pode ser legal. Eu gosto também. Você vai lá para confrontar mesmo o entrevistado. O Michael Moore faz isso, tal. Tem gente que odeia aqui no Brasil, que falam que não pode, porque, eu acho uma viagem. Tem coisas maravilhosas que saíram disso mesmo. Você ter uma ideia de pegar alguém para discutir com o cara mesmo, de homem para homem. Você não está sendo, inclusive, desrespeitoso com ninguém, você está só discutindo de homem para homem. Eu tenho minha opinião, eu tenho outra, vamos bater um papo aí. Não precisa ficar com medo disso. Então, pode ser legal. Porque aí é uma técnica que você, em geral, está manifestando o seu julgamento. Mas, no padrão, é você não tentar não julgar. Porque, se você não julgar, vai manifestar as coisas que ele quer. E você pode julgar depois no corte. Até se você quer julgar. Às vezes, você quer julgar. Você discorda do personagem, você quer mostrar um lado que você não concorda, tudo isso. Mas, mesmo assim, às vezes, você deixa na entrevista acontecer o que você quiser, o que ele quer, ajudar o cara, e depois você consegue construir na trilha, no corte, em todos os outros recursos de narração que você vai ter a sua opinião. já falando disso, que eu estava falando que eu estou entendendo que eu achei legal, eu disse que tem uma paranoia no cinema brasileiro anti-opinião, como se ter opinião fosse a coisa mais horrorosa do planeta. Eu não sei de onde veio isso, eu não entendi bem de onde surgiu. É um equívoco, você não tem nada de mais ter opinião, a gente não relaxa, você não está sendo autoritário quando você tem opinião, você só está dando a sua opinião, agora eu estou dando a sua opinião só, porque a opinião sobre a sua opinião, e não estou sendo autoritário, você pode discordar da minha opinião, falar, não, concordo, então você não precisa ficar paranoico antes de ter opinião. E é quase impossível. Não, eu acho impossível, na verdade, eu acho impossível, mas se você tentar, você pode tentar. Ao invés de você pensar em não ter opinião, você pode pensar em ser dialógico. O termo que eu acho mais de teoria narrativa é monológico e dialógico. Eu não sou contra nada monológico, não, tem coisas monológicas que eu adoro. O Michael Moore, por exemplo, é ótimo, legal, e é monológico. Ele tem opinião e vai lá e expressa a opinião, tem uma retórica e expressa a opinião deles, e fala, não concordo, eu acho ótimo. O jornalismo em geral tem bastante monológico. Então, monológico é quando você fica só num, você não dialoga, você não constrói vários pontos de vista no mesmo filme e o filme tem mais claramente uma opinião. O que você pode tentar fazer é ser mais dialógico, que é a critério do Bakhtin, etc., que é sobre Dostoiévski, que é incorporar várias vozes no seu filme. Então, você fica incorporando vozes. A voz, a opinião do outro, e não é só incorporar na entrevista. Na entrevista, você pode dar a entrevista e ferrar com o cara. Depende como você entrevistar. É incorporar no ponto de vista mesmo. Então, é a direção inteira. Você pode, é o jeito de filmar, a trilha, se o cara está tenso, você filmar tenso junto com ele. Você comprar o ponto de vista do personagem, enquanto recursos de direção. Então, todos os recursos que você vai usar de direção, você vai estar junto com ele, que é o subjetivo indireta livre. Não está muito nisso, mas é o papo do subjetivo indireta livre do Pasolini e tal, é isso. É quando o cinema vira poético. Então, o poético, porque você constrói o ponto de vista junto com... Você se contamina pela forma como aquele personagem narraria a história. ele narraria daquele jeito. E você, quanto diretor, tenta narrar como ele narraria. Não que você consiga completamente, mas é um esforço teu. Ou você pode fazer o contrário. Fazer... O Ismail chama de... Como é que chama? Disjuntivo. Ele chama, que eu acho legal. Uma câmera disjuntiva. Em vez de estar junto, está disjunto. Então, por exemplo, isso tem muito do Bressane, nos filmes do Bressane. A cena mais dramática, o cara vai matar, a câmera não se mexe. E o cara... O cara sai... Ele está fazendo uma coisa horrorosa. E a câmera não liga para a história. Ela não se preocupa com a história. Ela fica parada no mesmo lugar. Ela não está nem aí para a história. E isso é muito legal, porque gera uma tensão no filme, que é uma tensão até off, uma tensão extra-quadro. Você quer ver o negócio quanto público que o filme não mostra. O filme fala, não estou a fim de ver. Não vou mostrar. Aí você fica... Mostra essa... Dá uma tensão. Você usar esse recurso, dá uma tensão. Tem um filme, um documentário sobre o crambe. Não sei se vocês viram esse filme. É muito legal o filme. E aí tem... Do Terry Zofford. Não sei como é que fala o nome dele. Como é que ele fala? Zygof. É um nome difícil. É maravilhoso esse diretor. R. Zilgof. Zilgof, né? Ele é maravilhoso esse cara. Eu acho fácil, Eu adoro esse diretor, aliás. E vocês lembram lá no crambe que tem a mãe dele gritando em off? Ele está dando entrevista e fica a mãe falando, meu crambe, vem tomar banho, vem jantar. Fica gritando. Fica fora do quadro. É o irmão? É o irmão do crambe. É o irmão? É a mãe gritando. É a mãe. Tem a mãe também, não é o irmão. O irmão não dá de baixo, o filho mora no quarto, no quarto de cima. É maravilhoso. Ele nunca se vê e fica trancado no quarto dele e ela no quarto dela. E aí eles falam com o dela. Ela grita para ele e ele fica rindo dela. Ele fica rindo, mas a Lidia revela várias coisas sobre ele. Ele é um processo esquizofrênico. É, revela... Os dois. Lembra quem vê sitcom? Aquela nova lá, o Big Bang Terry, tem aquele judeu que você nunca vê a mãe, só vê a voz off da mãe. O personagem do judeu no Big Bang Terry é a mesma coisa. Então, o mesmo recurso que você usa em ficção, você pode usar em documentário e constrói uma mesma, claro, que surgiu aquilo na filmagem, mas se o cara fosse burro, ele tiraria. Porque as pessoas têm uma mania. É como se tivesse que passar alguma coisa, o filme. Uma coisa que tem que quebrar na cabeça é como se o filme tivesse que passar... O único objetivo do filme fosse passar os conhecimentos. Como se fosse assim, passar conhecimento. Aí você fica obcecado por isso. Então, a mãe atrapalhando, está atrapalhando a hora que ele está passando o conhecimento. Então, vou tirar do filme, que é uma coisa idiota. Ela está atrapalhando aquilo, mas está construindo dramaticidade, está revelando sobre o personagem. Por isso que eu falei, que ele sai da lógica de ser informação e entra na lógica de ser dramaturgia. Se você entra na lógica de ser dramaturgia, aquilo tem um valor inestimável. E tem gente que tirou. Deve ter acontecido isso em 50 milhões de filmes e 90% tirou. Só aquele cara percebeu e deixou usar. Então, é claro que na filmagem vai surgir. E é muito essa conexão. Para a conexão, você tem que saber disso. Você não pode estar, quando falam de não ter roteiro em documentário, e tem razão, é muito nesse sentido. Você não pode estar obcecado pela sua ideia. Se surge outra coisa, aí você tem que se ligar. Se você quer obcecar, toma uma ideia, ela fica obcecada. Relaxa, Adriana. Você tem que ter uma capacidade de se linkar no que está rolando na hora ali. Então, surge alguém e você pode aproveitar. Tem um migrantes do João Batista, um curto do João Batista, que é muito legal também, que está entrevistando um morador de rua, aí surge um cara e começa a olhar, e é um paulista, um de terninho, e aí, em vez de mandar, ele fala, está atrapalhando a filmagem? Não. Ele incorpora o cara na filmagem e põe o cara para conversar. Aí, ele deixa o cara conversar com o morador de rua. E aquilo revela muito mais sobre o filme, sobre o conflito de gente paulista típico, que ele fala, querendo expulsar o morador de rua, do que o João Batista falando com o cara. O João Batista não... O João Batista já concorda. Ah, eu sou contra se expulsar você. A gente já tem mais opinião. Agora, de repente, se pegar um cara que não tem nada a ver, um cara que está passando na rua para conversar, pode dar um efeito muito melhor. Porque você está incorporando, já entrando em dramaturgia de novo, a oposição. Você está construindo o seu antagonismo, que é uma coisa que também as pessoas fazem pouco, de construir um antagonista. Isso eu acho que vale a pena para quase todos, não digo todos, porque tem filmes que são mais conceituais, menos dramáticos, e mais, como eu falei, trabalham com retórica. Tem documentário que trabalha mais com técnicas de retórica do que de dramaturgia. Mas mesmo na retórica eles costumam construir isso, mas é diferente. Mas quase todos os filmes acham que vale a pena pensar quem é o antagonista. Pode não ser uma pessoa, pode ser uma força, pode ser o sistema social, pode ser também. Mas está cheio de filme, o que é isso? Mas você tem que construir o antagonista, não é uma coisa que você não constrói. Você tem que, durante o filme, construir. quem é que está impedindo ele de conseguir o prêmio? Pode ser ele mesmo, o antagonista pode ser interno.